Oi, pessoal! Hoje é dia 5 de maio de 2019, domingo. O Daniel vai fazer uma coisa agora. Vamos ver o que é. Uma escalada na árvore. Dá tchauzinho. Agora eu vou descer. Agora vai descer. Olha só, essa árvore fica aqui no nosso quintal. Olha! Agora, para finalizar, ele vai chegar até o chão pelo escorregador. Vem ver seu vídeo. Zup! Tchau!